É a casa da Rebeca da Disney, haha! Feliz aniversário, Bludo! Que isso? Deu um pulão daqui! Ai, galerinha, tudo bem? Eu que dei um pulão daqui! Antes de começar, vamos para os Mickey Objetos! Olhe, é o Bludoos! Oi, Bludoos! Puxa vida! Bludoos vai trazer os Mickey Objetos quando precisarmos! Gente, hoje é aniversário do Bludoos! Então, hoje vamos comemorar um ano dele de muita ajuda! Então, vamos chamar ele Obludoos! Um ano de ajuda! Acho que tem alguém na Mickey Engenhoca! Atende a mim! Oi, amiga! Estou voltando para casa! Fiquei alguns dias na praia! É minha amiga! Oi, amiga! Tudo bem? Tá bom! Aí está indo! Gente, hoje é aniversário do Bludoos! A gente vai fazer um aniversário dele lá em Flórida! Então, a gente vai pegar nossas coisas para a gente ir! Ah não! A rua está toda grande! Precisamos de um Bludoos objeto! Rápido, pessoal! Ô, Bludoos! Muito bem! Temos balões, bonecos, cúmulos e objetos misteriosos! Os balões... Estão na manhã, só ação! Oi, amiga! Oi, amiga! Amiga, cadê o Bludoos? Ah! A gente vai chamar! Ô, Bludoos! Ô, Bludoos! Nossa, amiga! O Bludoos é fofinho, né? É! É! Gostei dessa cara, Bludoos! Eu já fiz o bolo! Está lá no porão da casa! Vamos lá no porão da casa para a gente ver o bolo! Chegamos no porão da casa! Eu vou pegar ali o bolo! Agora vamos levar lá para cima! Gente, eu botei o bolo cantinho na miquinzinha! Ai, não! A gente esqueceu de comprar o presente! Que tal os Bludoos objetos? Vamos todos ver o Bludoos! Temos o boneco, o cúmulos e o objeto misterioso! O boneco! Certo! Está na mão? É só ação! Já guardei o presente está embaixo! E agora? Como que eu vou comprar o presente do Bludoos? Já sei! Bludoos objetos! Vamos todos dizer... Ô, Bludoos! Temos um bloco e o Mickey e o objeto misterioso! Acho que um bloco não vai nos ajudar! Vamos só dizer... Mickey e o objeto misterioso! Um cartão! Está na mão? É só ação! Preciso de ligar a luz! Que tal o Bludoos objetos? Rápido, pessoal! Ô, Bludoos! Usamos todos os Mickey e o objeto! O bloco pode nos ajudar? Claro que pode! Usamos todos os Mickey e o objeto! Que tal? Só para ação! Puxa a mão, Bludoos! Ô, Bludoos! Bludoos! Bludoos, está na hora do parabéns! Vamos começar! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Ei, Bludoos! A gente se divertiu muito! Agora eu vou dar o tchau! Porque agora eu vou dar um presente pro Bludoos! Tchau! E aí, Bludoos! Tchau!